Motivo de muita alegria, muita satisfação, conhecer os nossos servidores desta grande Seretran, 12ª Seretran, que tem o comando do nosso amigo Fabiano, uma pessoa dedicada, pessoa guerrida, que junto com os nossos colaboradores tem feito um serviço excelente. São mais de 15 cidades nas cicloregiões aqui de Presidente Dutra, onde já na nossa gestão de 5 meses à frente do Detran, nós já colocamos em Tumtum e na cidade de Gonçalves Dias, posto avançado para desafogar os atendimentos, para fazer com que as pessoas das cidades vizinhas também possam ter acesso a outras unidades. Isso é o trabalho de descentralização, de fazer com que o Detran chegue mais próximo do povo, que é a determinação do nosso governador Flávio Dino. Eu sou Francisco Nagiba, sou ex-prefeito da cidade de Codó, sou municipalista e sei das necessidades que os gestores municipais precisam de órgãos presentes, como o Detran. Então aqui eu pude acompanhar um dia de atendimento, atendimento com restrição, com distanciamento, com todas as medidas de segurança do combate ao Covid, mas acima de tudo com a satisfação das pessoas que estão vindo com a hora marcada, estão resolvendo seus problemas imediato e estão saindo satisfeitos. Então parabéns a todos que fazem a equipe aqui da Seretran de Presidente Dutra. Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, semana que chama a nossa atenção para o número de acidentes e vítimas que o trânsito causa. Pensando nisso, nosso governador Flávio Dino já determinou criar um programa chamado Detran com o Povo, construindo um caminho novo, onde queremos salvar a vida das pessoas, salvar a vida das pessoas no trânsito, através da educação do trânsito, através de doação de coletes e capacetes, que é algo muito importante aqui, que eu peço a todos os telespectadores que fiquem ligados. Nós vamos lançar o nosso edital, onde nós vamos chamar todo o Maranhão para a inscrição. Você motociclista, mototáxi, motofrentista, queira receber um colete, um capacete e um curso proporcionado pelo governo do Estado, fique ligado nas nossas redes sociais. A minha rede social é Francisco Najib, tem a rede social do Detran, tem o site do Detran, onde vocês vão poder ter acesso a todas as informações desse fantástico programa. É o governador Flávio Dino botando vacina no braço, comida na mesa e capacete na cabeça. E com o tema esse ano da Semana Nacional, a responsabilidade salva a vida. Responsabilidade salva a vida. E a irresponsabilidade faz com que o veículo conduzido de forma errada se transforme em uma arma. Na mão das pessoas, né? O senhor, como diretor do Detran do Maranhão, está à frente e recebe todas essas informações. Do seu ponto de vista, o que leva ao condutor praticar essa irresponsabilidade? A impunidade pode ser um dos fatores? A impunidade é a questão do alcoolismo que impera, muitas das vezes, quando a pessoa está conduzindo um veículo de duas rodas alcoolizado, ele perde o raciocínio, perde a concentração e acaba causando um acidente. Isso é o resultado de 85% das vítimas no trânsito, em acidente de trânsito. São em motociclistas. Então, a gente tem feito esse trabalho e, pensando nisso, nós vamos fazer um curso de qualificação, vamos sinalizar eles com um colete adequado, conforme o Denatran determina, e vamos doar capacete para que preserve a vida deles. Se cair, pelo menos, tem a chance de ser salvo por conta do capacete. Então, esse trabalho que a gente tem feito, o Detran do Maranhão não está para prender moto, não está para punir, não é isso. Essa não é a missão do Detran. A missão do Detran é educar as pessoas, legalizar os veículos e fazer com que os homens e mulheres de bem possam ter o direito de viver com tranquilidade. Aproveitando esse momento, muita gente acompanha o nosso programa, que é o Balanço Geral. Se eu falar, vai ter um passeio ciclista na capital. Vai ter um passeio ciclista em homenagem da Semana Nacional do Trânsito. Nós vamos percorrer diversas ruas em São Luís. O ciclista hoje é um público que está crescendo demais. Muitas das vezes, nas EMAs, que o nosso governador acaba de asfaltar, muito boa, por exemplo, Codó, sou de Codó, tem quilômetro 17, a cidade de Codó, existe uma EMA que todos os ciclistas estão pedalando todo final de tarde. Está crescendo o mau número de pessoas por esse esporte. Então, nós temos que respeitar o ciclista. É penalidade, é infração gravíssima o veículo ultrapassar em alta velocidade por um ciclista. O distanciamento tem que ser, no mínimo, um metro e meio. Então, assim, nós temos que fazer essa defesa em prol dos desportistas, em especial aos ciclistas. Portanto, a gente tem pedido ao nosso governador criar ciclovias nessas EMAs, fazer com que eles possam ter o direito à área deles. Eu sou ex-prefeito de Codó e, na minha gestão, eu pude proporcionar uma ciclovia para que os nossos ciclistas tenham um espaço deles. Mas é muito gratificante a gente poder estar ao lado e dizer da importância que é respeitar o ciclista na sua ciclovia e não ultrapassar com velocidade. Respeitar o trânsito. O novo CTB diz isso. A gente começa também aqui com o diretor do Ciretran, da 12ª Ciretran, o Alex Fabiano, recebendo a visita do diretor-geral do Detran. Muito bem. Eu queria agradecer e parabenizar o nosso diretor, o Francisco Najib, por ter assimilado de forma positiva a mensagem feita pelo nosso governador Flávio Dino de aproximar o Detran do povo e ele se aproximou muito dos seus colaboradores. É incansável. O Francisco Najib, ele não para. A gente acompanha nos grupos do Facebook, do WhatsApp. Onde tem um evento do Detran, ele está presente. Então isso é muito importante para a direção do nosso órgão. Isso vem sustindo efeitos positivos dentro do órgão. Foi uma gestão positiva, uma gestão que veio para melhorar muito. A gente percebe no semblante dos funcionários a nova gestão do Francisco Najib. Meus parabéns, doutor, diretor. Viu muito mais sucesso. Parabéns. O Fabiano é um funcionário exemplar que a gente tem. Com dois dias que eu estava na casa, no dia 3 de março, mais ou menos, eu nomeei o Fabiano aqui como nosso diretor. E a gente está com muito orgulho pelo trabalho, pelas evoluções. Porque nós tivemos o mês de março fechado na pandemia, mas as autoescolas continuaram trabalhando, as pessoas continuaram tendo a sua vida normal. E depois, agora que nós estamos já abrindo 100% das nossas atividades, a demanda está reprimida. Então o Fabiano tem cobrado muito da gente, e ações, mutirões, ações importantes para desafogar toda essa fila. Então hoje nós estamos agora correndo atrás do atrasado para poder dar conta do serviço. Então parabéns, Fabiano. Conte com a gente. Estamos juntos, unidos, por um trânsito seguro e pela dignidade dos homens e mulheres de bem.